Puto nunca vai, defite no ponte Mata esse cara no detrote Puto nunca vai, defite no ponte Mata esse cara no detrote Ô, 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 ô E manda em três Mata esse cara no detrote Se pau sonhar a moça na casa do Freud Tô brilhante, mas olha qual é o Freud Lá na gravadora E olha em cima do palco a lasca no diamante Aê, tranquilo, porque rima que nós tem Eu quero ver se com batividade tem também Se você bate aqui é sem a sem Porque se você não manda a resposta Lamento sem nem ninguém Aê, tranquilo, mas imposto caixa Então vou de lamento, né, meu mano Freestyle e aqui é de praxe Aí cê olha no meu olho, olha na retina Infelizmente te bater já virou foi rotina Porque eu tenho rima, eu tenho flow pesado Eu bato nesse cara, desenho improvisado Independente, mano, freestyle e no legado Eu vou bater em você porque vou ser emocionado O sonho dele era manzar na casa do Freud Depois do Nacional, teu sonho é almoçar com o pedone É cada diferença, é cada consciente Relaxa, o DF tem uma raça diferente Por isso ele tá chateado Eu não sou o Freud, ele falou que eu era emocionado Depois cê vai ver o pessoal enjoado Emoção vai ver minha mãe quando o filho dela tá frateado Você fica com a prata, tô com o vício Perder pra ter rotina, cê só vive de mesquice Como é que ele olha na retina, né, rotina? Pedogue é classe, tipo o Cassiano e Regina Pode ser a casa, pedogue te afasta Por isso hoje cê perde porrata Meu mano, aqui eu nem tô brincando Tu não entrega rima, tu que é emocionado Tu só tá gritando, relaxa Que microfone, tô te ouvindo Eu tô martigando eu porque eu penso com o destino Cê não tá vendo que o seu freestyle ainda é genuíno Você vem toda coisa, perde o brinquedo, menino Ganhar do JP é muito fácil Porque eu vou mandando meu freestyle no compasso Hoje eu vim do estadual pra tirar teu espaço E teu tempo já acabou, eu acho que tu perdeu o caço Caça ou o que fazer porque cê tá sem rumo Cê não tá vendo que na batalha hoje eu te fumo Mandando um freestyle, por isso cê perde hoje Fui por uma ideia, ele é uma beira que era balbote Por isso não fez a mente Simpatifaria muito o argumento Não, só gritaria É isso que cê tem, eu mando aqui nesse freestyle Como eu falei que drop não é voice live Mas não tem problema, mando um improvisado Você é um rodetroid, round todo esse cachado É isso que cê faz, você não tem uma métrica Você pode vir com um grito, pedog e vir com um técnico Ele falou que é palvose e tá de brincadeira Aí eu vou provar pra ele que ele falou besteira Eu sou cabra da feste, eu venho do nosso resto Essa porra não é palvose porque aqui é arroeira Aí, bora falar que aqui é só grito Sendo que eu subia de cima e fiz bonito Então pega no BF que eu acabo com sua vida Eu posso te matar tranquilo em cima da batida Pedog é o melhor, pedog é não sei o que É isso que vem falar perante ao JP Só que esse daqui é o instilente Não posso na sua casa porque é de rima já este que eu perquente É, porque é que adianta Então me fala um motivo pra eu não cortar a sua garganta Aí, lamento que pode falar É igual que tipo visão solar Porque eu grutei, não sou jugula Não, 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 não Isso é fácil mesmo Aí, qual foi que cê tá duvidando desse termo? Demorou então, parceiro? Cê que fala, pedog é o lamento pra tu foi bala Pescero! 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 Só vou dizer que vai dar merda, gente Pescero! Pescero! Aí, aí! A regra é clara, mano Todo mundo tem que gritar e levantar a mão Se for só 50% é só 50%, certo? Mas relaxa Se for pra dar terceiro vai dar, fome Certo? Vamos começar a votação Começando por quem terminou Quem acha que foi superior jogando os dois rounds Quem vota pra um não vota pra outro Quem acha que foi o JP Barulho e mão pra cima Diferentemente Quem acha que foi? Pedog, barulho e mão pra cima Pescero! 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 Passo visual aí, família Demorou? Pescero! 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 Computado Mão pra cima Pescan, brake, segura Terceiro! 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 Foi, foi! Voto da plateia, terceiro round, certo? Temos jurados Quatro, para não ter erro Jurados em Três, dois, um Terceiro! E o que acontece aqui? E o que acontece aqui? O que acontece aqui? Esse é o final do JP, Pedro, que vem te destruir Então caralho, cê pega um paculho que não é sorrindo Senhor, tô na batalha, o paguei pra fazer punido Você tá me julgando, mas você nem tá sabendo Você quer me decidir, mas você não sabe o que eu tenho Porque eu vim garantindo só no desempenho E na quebrada eu sei que eles são tudo que eu tenho Mas não tá vendo o que é que eu tô desenvolvendo Se pergunta na toqueada, então sou o melhor que tá tendo O melhor que tá tendo, mas não em casa E hoje eu só lamento Porque se estarem eu vindo lá pra casa Aí ele falou de me destruir Perdoa, eu vim do escofro Ou seja, eu vou me sentir em casa Eu não pode me destruir aqui na frente Porque eu não me destruir E novamente, aí, isso aqui que é rima Porque é destruir pra quem ouve vem cá É castelo de ruína É castelo de ruína, castelo de ruína E quando o JP é valente e pula, tanto é rima O Pedro, que tá fazendo o nome dele na rua Sua rima é muito boa, amor, filho, aquela não é sua Ele falou que o mundo tá fazendo o nome na rua Aí, também, tu descontinua Eu sou o JP, MC, o meu nome tá na rua Tá na rua? Por isso que a tua saga aqui, ela nunca continua Por isso ele tomou no cu Hoje o menino toma tua mente, vai buscar tu louco Vou buscar a beleirinha cru E não fecha o combinão, então vai tomar no cu Saga não continua, a rima aqui no red É porque em inglês, tumo e continue Ele tá falando, o Ed Por isso que aqui, esse cara Qual a hora ou uma temporada ele não me responde Por isso você é fraco, hoje você vai pro Bull Porque hoje você Pai é um vacilão Não é campeão, falou de vara E hoje eu ganhei do teu quarteirão Ganhou do meu quarteirão Só que agora cai Seu Pico foi no chão O parqueirão dele é gourmetizado na seção Menor que eu sou que é nada, meu bagulho é futebol Aí, julgando somente esse terceiro round Começando por quem terminou Quem acha que foi superior nas rimas JP, barulho e mão pra cima Diferentemente Quem acha que foi superior Pedogue, barulho e mão pra cima Vamos mais um ano grito Muito barulho pra quem acha que deu JP Muito barulho pra quem acha que deu perdão Por vocês, JP, temos jurados 3, 2, 1 E eu queria pedir pra vocês fazerem muito base Tchau, tchau, tchau